A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Salmos, capítulo de número 30 e versículo de número 5 que diz assim Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra Eu não sei, aleluia, quantas noites você chorou Eu não sei quanto tempo de dor, de sofrimento que você tem passado aí do outro lado Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer que a ira dele, a noite O choro, ramam, chorei, decantarastui Dele só dura um momento, mas a alegria vem pela manhã O choro pode durar uma noite Talvez, aleluia, você está passando aí por noites escuras Por dores, por sofrimentos, por lutas Por desertos que você não tem compreendido Porque o Senhor me revela pessoas que estão passando por desertos e vales Que você não está entendendo por que está passando por eles Porque você pensa, eu não fiz nada para merecer isso Você se pergunta o que foi que eu fiz Pai, eu só queria uma resposta e Deus está dizendo para você E se eu te disser que é para te dar testemunho E se eu te disser que é para te dar livramento Porque deixa eu te dizer uma coisa Até o não de Deus Aleluia, muitas vezes é um livramento para a tua vida Até o não de Deus é uma resposta boa para a tua história Porque Ele sabe tudo que está armado Ele sabe tudo que está arquitetado e planejado E muitas vezes Ele te diz não Porque Ele sabe que lá na frente aquele negócio ali vai dar errado Mas você muitas vezes não entende Ele diz, irmã, eu estou vivendo dias de frustração Noites realmente que estão escuras Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer Que as noites escuras estão findando Você acredita? Que o Senhor está findando as noites escuras Está brilhando o dia O dia está raiando para alguém novamente O dia está raiando novamente O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã E eu quero profetizar que amanhã Manhã de Deus chega na tua vida Aleluia com alegria, com descanso Alguém pediu a Deus, Deus? Você falou de uma forma aberta Você abriu a boca e disse Deus olhou para o céu Para tu saber que Deus fala contigo Deus me dá descanso E para tu saber que eu vi Estou mandando descanso que tu me pediste Olhando para o céu Porque eu conheço o teu cansaço E te digo que aleluia Minha ira só dura um momento Mas depois do meu favor chega a minha graça Porque pessoas por esses dias Provarão da graça de Deus Provarão da alegria Meu Deus do céu, do reinovo Do regozijo Pessoas é que se alegrarão novamente no Senhor E ele está dizendo O choro pode até durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã E a manhã de Deus É chegada na tua vida Amém? Vamos orar em nome de Jesus Vamos agradecer o Senhor Deus Por esta palavra Maravilhoso Deus Soberano Eterno Pai Que estamos Pai amado Pai santo e Pai querido Para te agradecer Obrigada Senhor Obrigada Espírito da verdade Porque meu Deus amado Realmente o choro Pode durar uma noite inteira Pai Pode ter dores Pai amado Sofrimentos Que a gente pensa que não vai cessar Mais uma hora Pai O seu cheio cessa E a promessa do Senhor Através dessa palavra Que o choro vai durar uma noite Mas a alegria está chegando Pai Pela manhã Ela já está Ela já está raiando Obrigada Senhor Obrigada porque a alegria Já está raiando na vida No coração de alguém Meu Deus Obrigada Abençoa o teu povo Pai filho Espírito Santo Eu te peço Guarda Cura Livra Liberta Arrestado Abre porta de emprego Fecha a sepultura E desfaz todo o mal Pai Que toda seta Toda retaliação Todo dado e flamado Toda obra contrária Do maligno caia por terra Abençoa Jesus O teu povo Oh Pai Obrigada Porque chega um descanso Meu Pai amado Para a vida de alguém Que está me ouvindo Agora chega descanso O Senhor está dizendo Para você Eu vou trazer descanso E o meu dia Está raiando na tua vida Pai Obrigada por esta palavra Gratidão pelo teu amor Pelo teu cuidado Pela tua graça Porque graça é favor E merecido Pai Nós não merecemos Diante da tua graça Mas o Senhor amou Pai Obrigada Obrigada pelo teu amor Pelo teu cuidado Pelo teu agir Pai Obrigada Porque a tua ira Só dura somente um momento Meu Pai amado Fica conosco Assim eu te peço Te agradeço Em nome de Jesus Amém Amém Que Deus abençoe Grandemente a tua vida A tua casa A tua história Deus está dizendo Para você O dia O dia O dia dele está raiando Na tua vida Tem alegria Da parte do céu Chegando Que Deus te abençoe Eu te abençoe Eu te abençoe Eu te abençoe Eu te abençoe